A saída é do Guaratinguetá, a bola tá rolando, tá valendo pra você! A vigésima não na rodada da série... É a dieta! Pegou a bola rara pro Leandro, girou pro gol, sacou o espalmou pra escanteio! Um grande lance do ataque do Palmeiras! Olha aí, o Leandro já chegou ajeitando... Claro, o Coelho vai levantar essa bola. Mate o cruzamento na marca do Pélot, o Dias veio perdendo o braço! Deve trabalho! A jogada do Rodrigo, que deu um leve toque! Olha aí de novo o lance! Ganhou ali pelo meio, bola complicada pro Bruno Luiz Felipe! O pé direito partiu pra cobrança, bola passa, o salão deu o rebote! O Leandro perdeu o jogo por cima! Esporta no canal, campeão! Abriu a jogada na ponta pro Baranias! De primeiro cruzamento pra área, Allan Kardec subiu, agora passou, sobrou o Leandro! E o Mandieta agora foi pra fora! Fusou um desvio, árbitro! Pera aí, Mandieta no domínio! Próximos! Juninho, cobrança de volta! Ela pelo alto, uma grande área! Olha o troco, a chance! E agora valeu! Gol! Do Palmeiras! É dele! É de Allan Kardec, o centésimo gol na temporada! Um para o Palmeiras, zero pro Guaratinguetá! Na cobrança de falta, Juninho levantou, André Luiz ajeitou! E o Allan Kardec apareceu livre! Completando pro gol, a bola ainda beijou o travessão e foi pro fundo da rede! Palmeiras, um, zero pro Guaratinguetá! A pressão no final do primeiro tempo! E gol de atacante oportunista! Jogada bem ensaiada! O André se esforçou bastante pra desviar ali no meio de três marcadores do Guaratinguetá! Guaratinguetá, a gente acompanhou o lance absolutamente normal, fica ali numa situação complicada! Vem pro ataque o Guaratinguetá! Olha o Rodrigo disparou pra ele! Passou assustando o torcedor do Palmeiras e o Fernando Pras dá uma bronca geral! Pela liberdade que teve o ataque do Guaratinguetá pra chegar finalizando essa bola! Uma saída rápida, né? Na cobrança do tiro de meta do Sol, agora chegou aqui pro Rodrigo, olha só! Tentou lá no cantinho! Não vai dar pro Marcelo Aújo! Leandro tocou pra trás, tá no frente o Chaves, o chute, rastei no sábado! Caiu, jogou a bola pra escanteio! O chute do Chaves teve já desviu lá, por trás, o Michel! Tocou a bola pro Alan Dias de Calcanhora, olha a categoria dele, hein? Michel vai pro lance individual, levou pra área, grande jogada! Tocou o Renato Peixe na meia-lua, ficou sem alternativas, rolou pra ele! Pra trás, Leandro chegou batendo! Bateu forte, mas bateu longe! Espreteveu o canal campeão! Ganhado pelo Bruno Formigoni! Conseguiu descontar o levantamento pra Alan Kardec, que de cabeça ganhou e jogou pra fora! Subiu aí nas costas, na disputa de bola, olha o cruzamento do Vinícius foi muito bom! Ele ganhou do Giovanni o Alan Kardec, mas a bola acabou saindo! O cruzamento ficou só na transmissão do Sport TV! Tem também a rodada do Brasileirão, amanhã é dia de Fluminense e Grêmio no Maracanã, a partir de 6 da tarde o futebol campeão no Sport TV! Vem pro ataque o Palmeiras! Jogada do Felipe Menezes, tá livre, limpou, pintou o segundo e ele perdeu! Um grande momento do Palmeiras ali na grande era, foi o Alan Kardec quem teve a oportunidade.